Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Kubayashi, eu sou criadora e proprietária do Canil Pubstreams. Hoje eu trouxe essa baixinha aqui para fazer um vídeo diferente de tudo que eu já fiz até hoje e que eu trouxe aqui para vocês. Mas para isso eu preciso dar uma explicadinha um pouco na história, uma resumida, para que vocês entendam o que eu venho propor para vocês. Essa pequena aqui, ela voltou para mim, é uma filhote nascida aqui, mas ela retornou devido a, posteriormente, uma brincadeira entre ela e um bulldog, do qual ela, ainda filhote, acabou ferindo o bulldog e ele mudou a postura dele com ela, tornando-se agressivo até um certo ponto e ele nunca foi assim. Eu conheço o cão, não pessoalmente, mas eu conheço o cão, ele é realmente um amor, um doce. Então, depois de uma situação estressante, onde ele acabou agredindo ela fisicamente, não a machucou, tá? Foi literalmente um chega para lá, mas ela ficou muito preocupada, a antiga dona dela ficou muito preocupada, muito receosa, entrou em contato comigo e pensando no bem-estar dessa pequenininha, nós duas juntas decidimos que essa baixinha voltaria aqui para mim. Tá? Então, ela está aqui e o que eu quero propor a vocês é o seguinte, eu ando ainda vendo muitas publicações no Facebook, alguns grupos de raça específicas, os Yorkshire, onde as pessoas têm dificuldade de fazer o York levantar a orelhinha nessa idade, e devido, seja devido a otite, devido a troca de dente, que é muito comum, tá? Não é regra, mas é muito comum acontecer da orelha cair nesse período de troca de dente. Então, como essa piquititiquinha aqui tem só seis meses e ela ainda está terminando, tá? A fase de troca de dentes e ela tem as orelhinhas caídas, tá? Eu queria propor a vocês o seguinte, de fazer vocês acompanharem o desenvolvimento dela, para que vocês juntos aí de casa consigam estar tendo um sucesso aí com seus peludinhos também. Se você gostou dessa ideia ou você quer acompanhar, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação de nenhum dos vídeos que nós vamos fazer referente a essa pequena e nenhum outro, tá? E comenta aqui embaixo, eu quero acompanhar, porque assim eu sei a quantidade de pessoas que querem acompanhar e, de fato, para poder estar fazendo esse vídeo e trazendo isso para vocês, tá? Essa construção, esse desenvolvimento, tá? Dessa baixinha aqui. E mais, e mais, eu desenvolvi uma técnica, tá? Para que iorques nessa idade aqui, ou próximas a essa idade, que possamos levantar a orelhinha, tá? Uma tal um pouco diferente da que vocês estão acostumados, mas para que vocês tenham acesso a isso, lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque eu vou deixar os vídeos do acompanhamento dela, do desenvolvimento dela, somente para os inscritos, tá? Ativem as notificações e comente embaixo desse vídeo, eu quero acompanhar, tá bom? Então, ó, fico aguardando vocês e espero realmente conseguir, em que vocês entendam todo o processo, que eu vou explicar tudo detalhadinho, vocês literalmente vão acompanhar a evolução dela em questão de orelha, em questão de pelagem, tá? Tosas, tudo que eu vou fazer com ela, tá? Eu vou estar postando aqui para vocês tudo, tá? Na íntegra, tá bom? Então, ó, um beijo no coração de vocês, lembre-se, tá? De se inscrever, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo e ativar as notificações. E eu fico na aguarda de vocês. Combinado? Então, um beijo no coração de todos e fala tchau, gatinha! Tchau! Tchau, galera! Aguardo vocês, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.